No vídeo de hoje trago dois monólogos para servir de base para a elaboração do seu monólogo para o videobook ou para você apresentar num teste de teatro, cinema ou televisão. Sou o ator Ayala Medeiros e adaptei dois textos, um cômico e outro dramático, que apresentarei aqui para você que está começando na carreira de ator e atriz. Fique até o fim desse vídeo que vou compartilhar para você. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as atualizações. Comente, compartilhe para quem você desejar. Eu não entendo o motivo das pessoas acharem que eu sou ciumento. Falam isso porque não me conhecem de perto, porque se conhecesse, iria falar que eu sou desconfiado. O que é bem diferente. Estou aqui tentando ligar para Maria Lúcia. Já liguei trinta vezes. Já são oito horas da noite e ela não me atende. Eu já liguei para a mãe dela e ela me fala. Ó meu filho, será que ainda não está no trabalho? Ligo para a colega de trabalho e, será que ainda não está no trânsito? Ligo para a irmã. Será que ela não começou uma academia? Ora, tenha santa paciência. Ou seja, cada um inventando motivo para esconder todas as safadezas da Maria. Só pode ser. Já sei. Ela está comprando pão. Só pode ser isso. Pensa que não vi ontem, quando fomos à padarinha. Maria perguntando do pão e José, todo derretido, dizendo. Ó, senhorita Maria, o pão custa cinco reais, querida. Pera. Querida? Que intimidade é essa? Na verdade, ele estava marcando com ela para sair e depois, no caso, hoje. É isso. Mas, quando ela chegar aqui, ela vai ver como se faz um pão de verdade. Ah, se vai. Ah, senhora Lúcia. Eu não aguento mais. Chega. Eu queria ter coragem de quebrar a cara de todas essas pessoas. Que ficam me zoando o tempo todo. Queriam falar umas boas verdades. Para eles. Mas não sei o que acontece comigo. Eu fico calado. Meu coração começa a bater tão forte. E começa a chorar. E sal correndo. Só escuto os gritinhos. Os xingamentos vindo de atrás. O que eu tenho de diferente das outras pessoas? Eles tiram onda de tudo. Do meu nome. Do meu cabelo. Do meu tamanho. Coloco apelídeos maldosos. Fazem brincadeiras sem graça. Me dá tanta raiva. Se eu me queixo para alguém, só faz piorar. Me sinto mal. Incapaz. Meu Deus. Quando é que isso tudo vai acabar? E aí? Deu para compreender os dois manóbulos que eu apresentei aqui? Deixe seu comentário. Geralmente, em uma banca de testes, eles pedem para você apresentar um texto dramático e outro cômico. Como esse exemplo que eu deixei aqui, com uma duração em média de um minuto. Leve também em consideração, se possível, um texto que seja o mais próximo da proposta do trabalho, que está sendo ofertada. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe. Comente. E não esqueça de ativar o sininho para receber as atualizações. E se inscreva no canal. Agradeço muito. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.